Gente, parabéns pra você que entrou nesse vídeo. Eu sei que você entrou nesse vídeo porque você está pensando em mudar a tua vida. Você está pensando em ter uma liberdade financeira. E até hoje você não achou talvez a profissão que vai te levar até isso. Mas eu, John, proprietário da Efatá Refrigeração, hoje eu vou te apresentar uma das melhores profissões, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Uma profissão que vai te ajudar a ter liberdade financeira, a ter tempo com teus filhos, a ter uma vida digna, e até ter um patrimônio, gente, que você talvez nunca pensou em ter. Mas não por esse vídeo, assista até o final. Eu vou te contar um segredo aqui, que talvez muitos técnicos, muitas assistências técnicas vão ficar com raiva de mim. Mas eu vou te contar algo que vai fazer você comprar esse curso e vai fazer você mudar a sua vida. Gente, um exemplo, vou pegar um exemplo, não, vou pegar três exemplos. Três exemplos de serviço. Antes de me apresentar para vocês, três exemplos de serviço. Hoje, uma carga de gás aqui na minha cidade, e eu estou cobrando em média, 350 reais, gente. Uma carga de gás. E para você ainda, para você entender como que é esse negócio de refrigeração, hoje, o máximo que eu demoro para fazer uma carga de gás, são duas horas de serviço. Então, você coloca uma carga de gás, hoje, uma garrafa de um quilo de gás, está saindo na faixa de 40, 50 reais. Você, em cada geladeira, você usa 100 gramas de gás, gente. 100 gramas. Você comprou um quilo, você vai usar 100 gramas. Você vai comprar um filtro, uma válvula Shreide, e você vai fazer o serviço. Se for para você colocar na caneta o tanto que você vai gastar, no máximo, você vai gastar 100 reais de material para fazer uma carga de gás em uma geladeira. Quanto que você vai ter de lucro? Você vai ter 250 reais de lucro, gente, em duas horas de serviço. Gente, pelo amor de Deus, em duas horas de serviço, você ganha 250 reais, e o restante do dia, você poder estar com a tua família, estar com a tua esposa, poder passar com os seus filhos, gente, isso não tem preço. A liberdade não tem preço. E outra coisa, que eu vou te dar outro exemplo aqui, um sensor de temperatura. Todas as geladeiras Flosfri tem sensor de temperatura e tem sensor de gelo. Um sensor de temperatura, você sabe o quanto que eu cobro para fazer uma substituição do sensor de temperatura? Eu cobro 230 reais, gente, até 280. Gente, um sensor da minha cidade, sabe qual que é o valor desse sensor? O valor desse sensor, no máximo, que ele vai chegar é 20, 25 reais, no máximo. Mas você chega a pagar até 10 reais de um sensor desse. Aí você vai falar para mim, ah, você está explorando, não, eu não estou explorando. Eu estudei muito, eu fiz vários cursos para aprender. Então, todo o meu conhecimento faz parte daquilo que eu tenho lucro. Então, se você quer estudar, se você quer virar um profissional, você tem que ser bem pago. Porque você pagou um preço. E muitas pessoas não querem ter o resultado que você tem, querem ter o resultado que você tem, mas não querem pagar o preço. É isso que é o problema. Então, você pensar em meia hora de serviço, uma hora de serviço, você fazer a troca de um sensor e ganhar 230, 280 reais, ou 150 reais, depende da cidade. Gente, poder ter o resto do dia para você ficar com a tua família, gente, isso não tem preço. Pelo amor de Deus. É isso que faz as pessoas se conectarem. É essa mudança de vida, essa transformação. É isso, gente, que me fez ir, há um tempo atrás, para a refrigeração. Porque eu estava aí como você. Talvez você está aí hoje, sem dinheiro, sem uma profissão, sem liberdade, sem nada. Então, é isso que me faz conectar com vocês. Mas agora, gente, eu quero me apresentar. Eu sou o John, proprietário da empresa Efata Refrigeração, aqui em Maringá. E hoje, a gente, temos uma empresa já consolidada aqui nessa nossa cidade. Uma empresa que já está atuando, que já está dando bons lucros para a gente. Hoje, eu tenho uma casa na beira do rio. Hoje, eu tenho uma data, gente. Hoje, eu tenho o carro do eu passear, o carro da empresa. Hoje, eu tenho uma vida estabilizada, gente. Há um tempo atrás, eu não tinha nada disso. Por isso que você, talvez, não tenha nada disso e você quer uma mudança para a tua vida. Eu pensei que isso não era para mim. Mas depois que eu conheci a refrigeração, a refrigeração mudou a minha vida. Então, a gente também é dono do canal Efata Refrigeração. dicas e cursos. No nosso canal, a gente dá várias dicas lá sobre refrigeradores, sobre máquinas de lavar, sobre microondas. Se você não é inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreve, gente, no nosso canal. Gente, a nossa intenção aqui não é somente chamar a tua atenção, mas é fazer você conseguir entender a tua realidade de vida. A mudança que a refrigeração pode trazer para a tua vida. Gente, o meu curso, que a gente está para lançar agora em 1º de outubro, esse curso, eu vou estar falando um pouco dele agora. Esse curso é o curso mais completo do Brasil. É um curso que eu vou te ensinar a fazer troca de compressor, eu vou te ensinar a fazer limpeza no sistema, a testar os equipamentos elétricos da geladeira, eu vou te ensinar a trabalhar com geladeira frost free, como você nunca trabalhou, eu vou te dar o melhor suporte, porque hoje os cursos, ele não tem suporte para muita gente. Hoje, eu vou te dar também um bônus de como você colocar a tua empresa no Google, como você montar uma página, porque não adianta você ser um bom profissional e você não está no Google, que é a maior rede de pesquisa do mundo. Então, não adianta você ser bom e ninguém te conhecer. Então, eu vou te dar dando esse bônus, eu vou te dar dando todo o suporte do nosso curso, eu vou estar te ajudando a engrenar nessa profissão para você ganhar dinheiro, gente. Só que não depende só de mim, depende de você. Depende do jeito que você olha para a situação da tua vida. Se você é uma pessoa que não vê solução, eu não tenho como fazer nada na tua vida. Mas se você é uma pessoa que quer mudança, que precisa de algo novo para a tua vida, gente, cai para dentro desse curso. Não espere mais. O valor dele é bem simbólico. É um valor simbólico que você, em dois serviços que você fazer na refrigeração, você já vai pegar o valor do curso de volta e talvez vai sobrar até dinheiro para você. Mas esse valor vai valer mesmo só para as 100 primeiras pessoas, gente, que adquiriram o nosso curso. Eu vou falar agora, vou te dar um bônus exclusivo para as 100 primeiras pessoas que adquiriram o nosso curso hoje. e eu não sei que dia que você vai estar vendo esse vídeo, mas você que está vendo hoje e você é uma das 100 primeiras pessoas que vai adquirir o curso, você vai ganhar o meu WhatsApp como suporte, o WhatsApp do professor. Então você vai estar podendo tirar todas as suas dúvidas comigo, direto comigo. Então, gente, fica bem mais fácil de aprender quando você consegue falar com o professor. Hoje os cursos estão tão difíceis de você falar com o professor, ter suporte e hoje a gente vai poder te ajudar a ter todo o suporte e para você somente para as 100 primeiras pessoas, gente. Eu vou dar o meu WhatsApp, tá? Mas não perca tempo porque é limitado as vagas. Então, esse bônus é só exclusivamente para as 100 primeiras alunas. Então, se você se identificou, se você quer mudar a tua vida, se você está cansado, cansado da vida que você tem, entra lá, entra no nosso curso, adquira o nosso curso que eu vou estar te esperando lá dentro para te abraçar e para te ajudar a mudar a sua vida, beleza? Deus abençoe, gente.